Segunda feijoada, feste, show Neves e Neves Paulista, o bicho tá pegando pra conseguir falar com essa pessoa só dentro do camarim mesmo. Rogério Maciel, RM Eventos, crescendo ano após ano, dia após dia, evento após evento. Primeiramente, Rogério, eu quero te parabenizar do fundo do meu coração, que evento maravilhoso. Quero dizer o respeito que eu tenho por você e eu sei que você é uma pessoa guerreira. Eu me espero em você, por quê? Porque o Rogério, filho, ele é guerreiro. Se ele fala que ele vai fazer com apoio, sem apoio, hino no hino, ele faz. Rogério, correria, né, meu irmão? Primeiramente, obrigado, obrigado a presença de vocês. Sei do talento de vocês aí na região, visto por todo mundo. É muita correria, é muito cansativo, mas é prazeroso, é gostoso de fazer, mas não é fácil. Inclusive, eu que cozinhei a feijoada sozinho. Deixa eu falar uma coisa, Rogério, eu te liguei pra ele por causa de pilha, velho. Era nove horas da noite, nove horas da noite eu liguei, Rogério, preciso de quatro pilhas. Ele falou, Fred, tô cozinhando duzentos quilos de feijão, você vai me falar de pilha. Mas é muito tempo de dedicação, não tem jeito. Se você quer qualidade, você tem que se dedicar e o Rogério não mede esforço pra se dedicar. Um evento, uma coisa que eu quero destacar aqui também, sem querer rasgar seda, Rogério sempre busca os talentos da cidade e fora da cidade. Porque às vezes as pessoas querem fazer evento, Rogério, e só pensam em nomes. É bom, é importante também, logicamente, tem o seu respeito. Mas é bom, que nem agora aqui, ó, já tocou Inimigos do Ritmo, Cristiano Garcia, Mariana Carvalho, agora vai tocar o Fernando e Fidel. São talentos da nossa região que tem que ter respeito, tem que ser respeitado, tem que ser visto. E o Rogério se preocupa com isso, isso é muito bom. Rogério, o evento tá bombando, tá maravilhoso. É difícil organizar, mas também é prazeroso, como você próprio diz. E o bicho vai pegar até a noite aí, hein? Vai sim. Muita gente esperando a vinda do Vavai Marques, que já se encontra no hotel desde ontem. Três horas da tarde tá descendo pra cá, inclusive vai dar entrevista pra vocês aí, tirar foto com alguns fãs. E aí, começou a cantar agora o Fernando e o Fidel, um talento fora de base, foi chamado pra gravar em Goiás, essa semana eles vão tá indo pra lá, tem que dar a oportunidade pros meninos. É, esse é o forte da RM Eventos, a oportunidade, pouca gente faz isso, gente. Eu vivo no mundo do evento há muitos anos, pouca gente faz isso, entendeu? Agora, ano que vem, você também chutou o barge, hein, Rogério? Ano que vem, Vavai Marques, excelente atração, junto com todos os seus convidados aí, que antecedem o show do Vavai Marques. Ano que vem, nossa, eu não vou nem falar, vou deixar ele falar. Ano que vem tá fechado, né? Claro que vai ter mais outras atrações, mas fechado. Evandro e Juninho, que já é promessa, não é promessa mais, já é fato, né? Os meninos vão vir com a banda, é fora de base o show deles, eu acho que você conhece, que a gente trouxe eles aqui já. E o inimigo do ritmo, né, que já vai fazer parte no ano que vem, e o netinho, netinho de Paula. Então ano a ano a gente vai trazer um antigo, um pagode antigo, ou um sertanejo. O importante é que essa feijoada aqui, ela começou pequenininha lá atrás, depois, quando foi programada a segunda edição, pandemia, teve que adiar. Outro ano, pandemia, teve que adiar. Aí o Rogério ficou nervoso, falando, na hora que ele liberar eu vou chutar o balde, vou fazer um treino de qualidade. E tá aí, pessoal, você está acompanhando através do canal TudoVip, destaque mais. Rogério, o que eu tenho pra falar? Só ontem, deixei de vender mais de 100 mesas. Mais de 100, não tem espaço, é pequeno, mas o espaço é aconchegante, é um espaço gostoso, entendeu? Então, não vou deixar de fazer aqui, faz um lugar, um local grande, não. A festa vai continuar sendo aqui. É, e outra coisa que eu vi também, muito importante dizer lá isso, depois eu vou lá, vou trocar uma ideia. A questão de segurança. Gente, os quatro cantos do evento com segurança. Não é segurança, é segurança simpática, que conversa, que sabe fazer o papel de segurança. Isso é muito importante, muito importante. Você que tá pensando em vir na terceira, vem sem medo, porque o evento é de qualidade, o evento é seguro. Tem atração que vai deixar o seu domingo, vai ser domingo também, o próximo. Tem atração que vai deixar o seu domingo muito melhor, mais gostoso. Tem sorvete ali fora, tem pula-pula. Isso é festa de família mesmo. A gente não mediu o esforço pra fazer pra família. É, e no começo eu entrevistei o Everton, o sorvete americano, sorvete do tempo que eu era criança. E ele trouxe pra realidade de hoje, é muito bom, pula-pula. Como o Rogério disse, um evento família, pode vir, gente. É um evento que promete e tem tudo pra ser tradição em Neves Paulista. Acabou um, o pessoal vai esperar o outro. Porque é evento de qualidade bem organizado pela RM Produções e Eventos. Rogério, o que eu tenho pra te falar, filho? Obrigado por convidar o pessoal da TudoVip. Obrigado. Obrigado pra convidar a Destaque Mais, fotografia, filmagem, entrevista. E obrigado pela oportunidade e parabéns pelo evento. Espero que nós possamos estar aqui na terceira edição. O prazer é meu, né? É um privilégio ter vocês aqui, né? Só tenho que agradecer. Brilhou, o evento brilhou com vocês aqui. Ficou diferente. E vamos torcer que até no final dá tudo certo. E vou lá soltar essa comida que o povo tá com fome. Tá, mas você não falou. Terceira edição, TudoVip, Destaque Mais aqui ou não? Terceira edição, tá confirmado. Muito. Pelo amor de Deus. Gente, feijoada, festa e show Neves. Rogério Maciel, grande organizador, que por 60, 90 dias lutou. Dava trabalho pra falar com ele, correria. Ligando o trabalho dele, que é uma responsabilidade muito grande. Mas a organização do evento ele deu conta tranquilo. E o resultado é esse aí que vocês estão vendo. Feijoada, festa e show Neves, volume 2. Vem aí a terceira e o bicho pega. Obrigado, galera. Vamos lá.